boa noite família militar domingo 22 horas e 39 minutos não poderia deixar passar em branco uma matéria que saiu ontem na revista sociedade militar eu sou Gilson Gomes sou advogado especialista em direito militar sou subtenente da reserva remunerada do exército brasileiro e é impressionante porque animado com essa reportagem da revista cidade militar vou ler aqui a matéria aqui rapidamente aqui ó decisão obriga exército a fornecer dados que embasam promoções para o quadro auxiliar de oficiais meus amigos é impressionante como em 2020 a administração pública ainda atua com essas práticas de não cumprir os princípios da publicidade de divulgar o processo de promoção então assim é absurdo penso que um dia o sistema terá que ser aberto terá que ser apurado responsabilidades que muitos militares foram prejudicados e outros ainda serão e aí eu trago aqui a minha documento que eu pedi uma ocasião a viapron diretoria de avaliação e promoções uma certidão e aí quando um militar em toda a sua carreira ele consegue pontuar em 30 anos somar em torno de 100 pontos e aí me pergunta que avaliação de desempenho é essa que a administração pública pode pontuar de 0 a 49 pontos e aí eu pego a minha certidão e vejo vários anos de 0 a 49 pontos eu tive 5 pontos 5 5.04 o máximo que eu tive aqui foi 10.46 de 0 a 49 pontos isso é absurdo quem está falando Gilson Gomes advogado especialista de militar subtenente da reserva remunerada do exército brasileiro usando meu direito constitucional na verdade de expressão e aí eu falo isso é vergonhoso o que deve valer sim é a avaliação onde o militar está trabalhando a sua chefia direta sim deve avaliar junto com seus cursos e aí nós teremos um mérito puro e não em Brasília uma comissão que vai avaliar e vai dar ponto aí eu pergunto qual desses senhores oficiais que me avaliaram em 10 quadros de acesso que eu participei porque eu fiquei 10 anos e 1 mês como subtenente eu fui promovido em 1º de dezembro de 2008 e fui para a reserva em 31 de janeiro de 2019 eu fiquei 10 anos e 1 mês então na verdade eu participei de fases de acesso e isso deve estar bem e como advogado eu irei atuar para termos estraecido esse fato e acabar com essa avaliação acabar com isso o mérito do militar tem que ser prova tem que ser mérito objetivo objetivo, objetivo, ponto e não que uma comissão vai dar pontos, 0 a 49 pontos aí as várias vezes que eu entrei para concorrer para promoção para tenente com as associações oficiais eu estava na antiguidade em cima e os militares que estavam bem atrás da retaguarda eram pontuados com 49 pontos, 47 pontos e eu era pontuado por 5 pontos então isso é uma indignação grande minha e de todos os subtenentes que foram prejudicados, não foram promovidos e eu digo um dia isso terá que ser revisto isso terá que ser revisto e eu como advogado irei contribuir para isso para que nós tenhamos transparência no serviço público que é inadmissível o militar ter na sua carreira em 30 anos 100 pontos 100 pontos que ele conquistou pelo seu mérito e uma comissão que nunca viu esse militar tem 49 pontos na mão para dar de 0 a 49 pontos tem 50% dos pontos que esse militar arrecadou em 30 anos isso meus amigos isso é uma vergonha uma vergonha para nós militares que demos a nossa vida defendemos a pátria que chegamos a subtenente na expectativa de uma promoção do nosso mérito não nós somos deixados de lado hoje eu citei essa certidão mas eu tenho aqui documentos que eu vou ler em outros vídeos de avaliações que eu tive de militares que me avaliaram e colocaram para justificar e denegrir a minha pontuação que eu havia sido candidato a cargo elitivo então, senhores isso é vergonhoso e eu parabenizo o advogado e o militar que estão seguindo em frente vocês podem também contar com o meu apoio que eu estarei nessa empreitada também a lutar para que isso acabe para que mérito seja prova mérito seja prova e atividade seja provido também na atividade e tudo isso acontece é porque nós praças não temos uma lei de promoção de praças como os oficiais tem desde 1972 então é essa a palavra que eu diante sobre essa matéria que é uma matéria muito importante isso é o início de um caminho que possamos abrir e mostrar os documentos as avaliações são feitas porque eu sim tenho interesse em saber porque eu não fui promovido passei dez anos como subtenente então vamos buscar a verdade e buscar esses documentos no estado democrático de direito a regra é a transparência não se deve usar de subjetividade para praticar atos que venham prejudicar os terceiros então é o que eu tinha que falar parabeniza a revista pela matéria parabeniza o advogado parabeniza o militar e vamos aí eu jolson gomes advogado especialista de direito militar subtenente do exército a reserva remunerada estarei junto e contem comigo um forte abraço e fiquem com Deus já eu 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 eu